E deixa eu colocar o próximo, ele, Leandro Caravieri, o rei de Jaws. Boa noite, Chico, você tá bom, meu amigo? Oi, Fih, tá bom. Chico, ó, é uma situação hipotética, né, que eu tô estudando o caso da possível revogação da lei Ferrari, e eu estou aqui imaginando futuramente uma eventual revogação da lei. E os efeitos dessa revogação, os possíveis efeitos dessa revogação. E comigo, com os meus pensamentos, os meus neurônios, eu pensei, Como o mercado brasileiro vai se adaptar a uma eventual revogação da lei Ferrari? Segundo, judicialização dos contratos vigentes entre montadoras e concessionárias, porque se revogar a lei Ferrari, vão ser os contratos automaticamente cancelados? E as multas desses contratos? Então, vejam, Chico, eu tô pensando tudo nisso, e eu queria ver o que você acha disso. É lógico que é um análise de futurologia, né, de achismo, né? Vejam, Chico. Um beijo, Leandro, e com toda a vênia aos seus colegas advogados, eu vou fazer a minha futurologia e vou fazer as minhas colocações em relação a essas questões jurídicas. Mas eu preciso deixar muito claro e pedindo vênia aos seus colegas e a você também, que é advogado. Então, novamente, peço vênia aos advogados do Brasil. Eu vou palpitar aqui como leigo, não sou da área jurídica, mas eu conheço as leis, né? Tenho conhecimento das leis. Eu acredito, Leandro, isso aqui é uma especulação, tá? Criando um cenário futuro, hipotético, de um término dessa lei. E eu vou tentar usar, eu vou falar mais claro para as pessoas, tá? Eu não vou tentar falar no jargão, da forma técnica ou no jargão jurídico. Eu vou falar para as pessoas, tá? Então, nessa possível queda da lei Ferrari, se essa lei for revogada, ou seja, se a lei cair, eu acredito que, primeiro falando dos contratos, eu acredito que não teremos, nós, sociedade, não teremos problemas jurídicos em relação a isso, porque provavelmente os contratos vão se manter vigentes até o fim desses contratos, né? Até o fim, a data prevista do contrato. E nessa renovação, aí cabe a cada associação, no caso, a Soronda, que é a Associação dos Concessionários Ronda, em conjunto, através de assembleia, decidir qual o processo, o procedimento, juntamente com a montadora, no caso, a Honda. Eu estou criando um cenário com a Honda, que é a maior de todas, é a maior interessada, e a Soronda é a maior interessada nisso. E a Honda do Brasil, ela tem interesse na manutenção do status quo, ou seja, na continuação... É porque eu fico tentando não falar muito difícil, para as pessoas poderem entender. Mas a Honda, ela tem interesse na continuação da lei Ferrari. Ela se beneficia muito desse modelo de negócio, e muito mesmo. E, como eu tinha dito no vídeo, a Honda não vai ter obrigação nenhuma de sair desse modelo, desse modal de operação, que é a lei Ferrari, ou seja, somente vender para a rede de concessionárias e não abrir para lojas multimarcas. Até porque essa é a base, a estrutura do negócio da Honda, por quase 50 anos. Por que eles vão mudar, se está dando tudo certo? Então, eu vou juntar um pouco com a futurologia, já já. Novamente pedindo venia aos advogados do Brasil, eu acredito que não haja nenhum tipo de atrito, desacordo, ou ações. Não, eu acho que vai continuar, principalmente nas questões das motos. Já já eu falo dos carros, eu vou deixar por último para falar dos carros, porque são dois cenários completamente distintos e opostos. O cenário de moto é um cenário que manter esse modelo de negócio é ótimo, mas para carros, não. Falo no final para carro. Acho que vai se manter até o fim do contrato, das concessionárias, ou que a sua Honda tenha algum tipo de acordo, não sei. Eu estou falando da Honda, que é a maior de todas. Ao fim desse contrato, vai haver uma negociação, mas eu acho que assim que houver revogação dessa lei, a sua Honda vai fazer uma assembleia, uma reunião com os concessionários para poder entender qual o futuro, e muito provavelmente para que eles possam ter algum tipo de força pressionando a Honda do Brasil para dizer Opa, e aí, o que vocês querem? A gente não quer esse troço de venda direta, não, e muito menos de multimarcas. A gente não quer isso. Então a Honda, acredito que sob pressão, porque o comercial da Honda é pau-mandado, é composto por gente covarde, e eu estou dizendo isso olhando no olho deles, que estão me assistindo, tudo pau-mandado, tudo covarde, e eu estou falando mesmo, comem na mão da sua Honda, pessoal do comercial da Honda do Brasil, é isso mesmo, vocês aí, povo da diretoria do comercial, eu desprezo vocês, entendeu? Eu desprezo totalmente vocês, inclusive vocês é que me barram aí na Honda, eu estou ligado, vocês aí do comercial da Honda, é que não querem me ver pintado aí na Honda, mas o mundo dá voltas, o mundo dá muitas voltas, tá bom? Calma, calma que o de vocês está aí, e eu não tenho medo de processo nem nada não, porque eu estou aqui exercendo o meu livre direito de expressão, inclusive chamando vocês de hipócritas, que comem na mão da sua Honda, e vocês podiam estar ganhando muito mais dinheiro, se fizessem venda direta, mas o mundo dá voltas, vocês vão ver, e eu estou dizendo em relação ao mercado, o mundo dá voltas em relação ao mercado, a mim não, estou dizendo em relação ao mercado, o mundo dá voltas, o comercial da Honda, que é pau-mandado da sua Honda, morre de medo de concessionário, acredito que ele vai comer pilha, vai comer pilha, vai aceitar fácil a pressão da sua Honda, e vão continuar como antes no quartel de Abrantes, está tudo certo. Finalizada essa questão, acho que juridicamente não teremos problemas em relação às motos, vai estar tudo certo. Com essa lei revogada, a minha visão é, as outras montadoras, podem sofrer pressões, de outras montadoras, que querem chegar no mercado, mas entenda, a pressão não é do concessionário, que o concessionário de moto, ele quer que continue assim, alguns concessionários pequenininhos, os menorezinhos, eles querem multimarcas, eu digo porque eu converso com alguns concessionários pequenos, não de Honda, mas de outras marcas que não convém falar. Marcas que não aceitam multimarcas. Lembrem-se que Dafra e Shinerai praticam multimarcas, ou seja, vendem seus produtos em lojas multimarcas há anos. Então Dafra e Shinerai do Brasil não participam disso, elas já praticam isso há muitos anos. Mas outras marcas que tem concessionários menores, que sofrem com entrega baixa de produtos, tem problema de estoque, acabam tendo baixas vendas, e algumas questões específicas, eles vão pressionar essas montadoras, para poder terem a opção de vender outras motos, além das motos da bandeira. Então pode sim ter uma pressão externa, assim como Roma caiu com a pressão externa de outros povos, isso pode também minar esse modal e essa forma de negócio das motos no Brasil. É basicamente o que aconteceu com Roma, só que aos poucos, isso vai acontecendo aos poucos. Mas se uma grande montadora, a exemplo da Badiade do Brasil, isso só depende dela, abraçar esse modal e expandir sua rede de concessionários e pontos de venda e pontos e oficinas autorizadas de venda e manutenção em garantia, se expandir fora do modelo da lei Ferrari, com certeza, num prazo de 5 a 10 anos, vai gerar um impacto. E vai acabar forçando que as nanicas, as montadoras traço, elas comecem a se movimentar nesse modelo. Isso é muito bom. Esse modelo para motos, ele vai demorar para ser implantado. O modelo que eu digo é sem a lei Ferrari, com venda direta e através de lojas multimarcas, não somente concessionários. Lembre-se que concessionários vão continuar existindo no Brasil, tranquilamente. Mas isso vai ser lento, paulatino. As montadoras vão sofrer pressões externas. Como eu falei, assim como o Roma caiu, as montadoras vão ceder. Agora vamos para os carros para eu fechar o meu raciocínio. Já em relação aos carros, isso vai ser de imediato. Vai ser na hora. Por quê? As montadoras de carros, elas estão ávidas por lucratividade. Elas precisam lucrar. Elas precisam rentabilizar as poucas vendas. Elas precisam aumentar a lucratividade nas baixas vendas que têm feito. E esse intermediário, ou seja, as redes de concessionária, eu não vou dizer que atrapalham, mas elas são um ponto que poderia ser... É porque eu tenho que falar com um jeito, não por medo de alguma coisa, mas também para não desmerecer os concessionários. Dizer que o concessionário não serve para nada. Eu não concordo com isso. Eu acredito que a rede de concessionárias é muito importante para nos trazer confiabilidade. Para vocês não pensarem que eu desprezo concessionários. De forma alguma, eu tenho patrocinadores que são concessionários. Por isso que eu digo, eu não tenho medo de falar o que eu penso. Independente de ter aqui no canal concessionários. Mas eu preciso dizer a verdade. Esse é o fato. Mas eu penso que concessionários são necessários, porque nos traz confiança. Quando você vê uma rede autorizada de uma concessionária com o padrão da montadora, você sabe que ali tem 100% do aval, da homologação da montadora. De ferramental, de qualificação, de estrutura, tudo. Então, ele traz, como eu disse, em questão de programação mental, toda a confiabilidade de uma rede de concessionárias. Certo? Seja de moto, seja de carro, ou de caminhão. Então, as concessionárias, elas acabam sendo um trave para as montadoras de carro, porque muitas aplicam ágil. Leia-se Honda, Honda Carros, tá? Honda Carros, aplicam ágil. Pode fazer um teste. Vai lá, vê o preço de Cinderela, PPS, preço público sugerido de um carro Honda. Vai lá no site. E vai na loja Honda. O ágil é aplicado. A Honda do Brasil, seja motos ou carros, ela acha que o brasileiro é trouxa. Aliás, o brasileiro é trouxa. Mas ela tem a certeza, os japoneses da Honda, eles têm a certeza que eles podem pegar bosta e passar assim na sua cara, assim, trouxa. E passar assim. E achar que o produto deles é o melhor produto do mundo e dane-se. O produto é muito bom, de fato. Mas a gente não precisa pagar ágil para esses caras, nem motos, nem carros. E eu fico impressionado como os japoneses da Honda, eles realmente se acham o último biscoito do pacote. A cerejinha do bolo aqui no Brasil. E a gente sabe que carro da Honda, lá nos Estados Unidos pelo menos, é carro de entregador de pizza. E nada contra os entregadores de pizza. Então a Honda, você vai lá, PPS, preço público sugerido. Você vai na concessionária, não tem o mesmo preço. É diferente. Então quando você tira esse intermediário que é o concessionário, você gira mais rápido, porque o caboclo vai lá e compra direto. Eu não sei nem se a Honda Carros quer isso, tá? Eu não sei. Mas vamos falar de outras montadoras, Stellantis, GM, elas querem girar. Elas querem que realmente o consumidor compre com elas e retire o carro na concessionária e use todo o ecossistema da concessionária, tudo mais. Vai continuar tudo como antes. Mas com certeza, com a queda da lei Ferrari, queda entre aspas, a revogação dessa lei, com certeza as montadoras de carro, elas vão ter a noção da lucratividade de volta ou minimizar esses problemas, esses ruídos com concessionários e ter aí as vendas mais rentabilizadas. Eu não estou dizendo que vai vender mais, mas pelo menos vai aumentar a lucratividade deles. Esse é o intuito. E eu repito, do que eu falei lá no outro vídeo, não foi a associação das montadoras que entrou com essa ação no STF. Foi o PGR, a Procuradoria-Geral da República, mas que muito provavelmente isso não está claro, mas está óbvio para bom entendedor, que foi provocada pelas montadoras que estão lá nas sombras, estão trabalhando nas sombras. Mas quem trabalha, estuda o mercado, sabe que esta é uma movimentação das montadoras. Então eu vejo que para carros isso vai ser uma coisa imediata. Eles já vão providenciar vender carro pelo celular, aplicativo, tudo mais, e você vai retirar o carro das concessionárias. Pode ser concessionárias de carro com as montadoras tenha um embate. E aí, neste caso, pode ter algum ruído jurídico. E aí, vai a letra da lei e os juristas é que vão saber qual é o impacto disso nas questões jurídicas. jurídicas e o tempo e algum tipo de liminar que pode causar. E aí, eu não sei. Mas eu acredito que assim que essa lei for revogada, as montadoras de carro vão agilizar o processo para a venda direta dos carros. motos, eu acho que vai ser lento, paulatino, e vai ser uma queda do tipo a grande Roma. Vai ser aos poucos, paulatina. Um beijo, viu, Caravieri. Obrigado pela pergunta excelente. e aí,